Olá, sou Gilson Rodrigues, líder comunitário de Paraisópolis e coordenador nacional do G10 das favelas. A situação das favelas do Brasil e aqui em Paraisópolis é de calamidade pública. Nós precisamos de ajuda de todos para poder nos organizarmos para fazer com que a comunidade possa se salvar dessa crise. Muito bem, olha, essas são imagens ao vivo do helicóptero da Record sobrevoando agora a Cracolândia, que, gente, amiga, está lotada no meio da pandemia do coronavírus. Olá, eu sou Gideon Rosa, por acaso sou hemodialítico, o que é pior ainda. Fique em casa, vamos manter o isolamento social. A coisa está preta sem queimar. Olá, meu nome é Iva, eu sou bailarina e praticante de yoga. Queria dizer para você, fique em casa e mantenha o isolamento social. Temperatura no Rio de Janeiro acima dos 30 graus e uma das praias mais famosas do Brasil ficou assim. Copacabana viveu um tradicional domingo de sol. Aqui fala Pingo Grappiú, né? Eu queria pedir a todos aí no Brasil, a todos, se tem amor à vida, se tem amor à vida ao próximo, se tem amor a Deus, que fique em casa. Olá, eu sou o Jean Costa, sou músico, trabalho com ações culturais aqui na Bahia, Brasil, e quero dizer, fique em casa. Mantenha o isolamento social. Olá, meu nome é Kyliana, eu sou médica epidemiologista e trabalho na indústria farmacêutica na Alemanha. Quero dizer que fique em casa e siga o isolamento social. Olá, pessoal, meu nome é Carlos Santal, sou professor de artes plásticas, estou aqui na quarentena e pedindo a vocês, fique em casa. Eu me chamo Zebai, sou artista visual e quero que você se proteja desse vírus. E a melhor forma é ficando em casa. Uma enorme vala foi aberta em Hart Island, uma ilha em Nova York que faz parte do distrito do Bronx, no subúrbio da cidade. O local, que num passado distante era usado como cadeia, agora serve de cemitério para vítimas do coronavírus. Um drone captou o momento em que detentos, contratados pela administração pública, enterravam os corpos dentro de caixas de madeira. Olá, meu nome é Marcos Cristiano, sou arte educador, estou em casa, fique em casa. Isolamento social. O distanciamento social não está sendo levado a sério e as aglomerações ainda são frequentes. E a sangue, meu Deus, meu lindo! Olha, meu Deus, meu lindo! Olha, levam isso! Olha, levam isso! Fiquem em casa. A subsistência acaba chegando, de alguma maneira, para todos nós. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Kiko Continentino, do Azimuth, sou pianista, compositor, e tenho uma mensagem para vocês. Fiquem em casa, fiquem a salvo. O isolamento social é fundamental, mais do que nunca. Vamos ter um pouquinho de paciência que isso vai passar. Abração! Olá, eu sou Oswaldo Mil, ator, e estou aqui para te fazer um convite. Fique em casa, leia livros, veja filmes, dance pela sala, cante no banheiro, olha a paisagem na janela, ligue para as pessoas que você gosta. Oi, gente, eu sou a cantora Margarete Menezes, cantora, compositora baiana, brasileira, e quero te dizer, fique em casa. É muito importante, nesse momento, o isolamento social, para a gente preservar vidas, vidas humanas, que é muito importante. Olá, eu sou o Fernando Caldas, sou cantor, compositor, escritor. Há pessoas muito pobres que não têm meios físicos de fazer o isolamento. Então, é função das igrejas, das escolas e do próprio Estado criarem mecanismos para abrigar essas pessoas enquanto durar a pandemia. Olá, eu sou Jackson Costa, sou ator baiano. Estou aqui para dizer a você, fique em casa. Ressuscita-me, quero viver até o fio que me cabe, para que o amor não seja mais escravo. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E aí